Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês mais uma receitinha caseira capilar Dessa vez, gente, é uma reconstrução mega power, poderosíssima, gente Que vai deixar os cabelos mais grossos, tá? Vai ajudar a encorpar os fios Vai deixar o cabelo mais resistente, aumentando a retenção hídrica, né? Porque é um cabelo bem reconstruído, gente, ele também aumenta bastante a hidratação, tá? A retenção hídrica dele Então é uma receita maravilhosa Eu tenho certeza que vocês vão amar, principalmente quem sofre aí com os cabelos mais ralos, mais finos, tá? E mesmo que você não tenha um cabelo ralo, fino, pode fazer também, tá? Você pode encaixar essa receita na etapa de reconstrução do seu cronograma capilar, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam de clicar no joinha, tá? Mega importante pro canal, eu fico feliz e motivada pra trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Vem comigo pro passo a passo Você vai precisar de uma colher de sopa de gelatina sem sabor Que é encontrada em qualquer supermercado A gelatina sem sabor é rica em colágeno E o colágeno é uma das proteínas responsáveis pela força e resistência dos fios O colágeno também encorpa e deixa os fios mais grossos Adicione agora duas colheres de sopa de água morna Misture bem até diluir totalmente a gelatina Em seguida adicione uma colher de sopa de queratina líquida ou gel A que você tiver na sua casa Por ser composta por vários aminoácidos A queratina vai fazer o preenchimento das partes danificadas do fio Devolvendo a resistência e a maior capacidade de hidratação Adicione também uma colher de chá de óleo vegetal Eu estou usando o óleo vegetal de macadâmia Que é muito bom Mas você pode usar o óleo vegetal da sua preferência Pode ser o óleo de coco, azeite de oliva Enfim, existem vários óleos vegetais para você escolher Os óleos vegetais servem para nutrir, dar brilho e muita saúde aos fios E por último adicione duas colheres de sopa de máscara capilar da sua preferência Dependendo do volume que você tem de cabelo Pode dobrar a quantidade de máscara Misture a receita até ficar totalmente homogênea Aplique a receitinha nos fios lavados com shampoo Retire o excesso da umidade dos fios antes com a toalha E enluve cada mecha Aguarde 20 minutinhos E depois desse tempo você pode xaguar e condicionar O resultado é um cabelo super encorpado, resistente, renovado E com muito, gente, muito brilho mesmo Gente, eu confesso para vocês que existem três receitas caseiras Que eu adoro fazer Uma é a reconstrução, tá? Eu gosto muito de fazer reconstrução caseira no meu cabelo Porque eu vejo que meu cabelo fica encorpado, fica resistente E assim eu vejo meu cabelo crescendo sem quebrar Então isso é tudo de bom Inclusive, gente, essa receitinha de hoje, que é essa reconstrução Só pode ser repetida a casa 15 dias, tá? Porque como se trata de um tratamento mais forte, mais potente A gente não pode fazer várias vezes por semana Senão o cabelo vai dar efeito contrário, né? Vai ficar rígido, aí vai ficar feio, né? Mas dá para a gente fazer a cada 15 dias Que o cabelo fica maravilhoso Outra receita também que eu gosto muito, gente É a receita para crescimento de cabelo E receita para deixar o cabelo mais alinhado, mais lisinho Mas eu trago muita hidratação, trago muita nutrição também Que também são tratamentos importantes, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que tenha servido de ajuda Não se esqueçam de clicar no joinha desse vídeo, tá? Que eu fico mega feliz E também me sigam nas outras redes sociais que eu tenho O meu arroba está aqui na tela para vocês E compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas amigas Nas suas redes sociais Um mega beijo, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus